Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula hoje. Hoje dando continuidade ao nosso curso de ventiladores na prática, mais uma super vídeo aula para vocês. Querendo a dúvida de muitos inscritos, eu vou ensinar a vocês como identificar os fios de ligação dos nossos estatores rebobinados. Também fazer a instalação do termofusível, porque ele vem sem termofusível. E a instalação no aparelho, final do expediente, a patrocíncia, o ventilador, para trocar o estator. E vamos fazer essa vídeo aula para vocês no passo a passo. Mas quem não for inscrito no canal de antemão, já se inscreva. Gente, deixa aquele like, faz um comentário e compartilha o vídeo. E o like é muito importante para que o YouTube possa divulgar nossos vídeos, gente. Deixe no like, dá logo o like, que esse vídeo é show de bola. Vou ensinar todos e todos a vocês. Vamos lá sem muitas delongas. Toca também no sininho de notificações, viu, para receber vídeo aula na rede. Inscreve no canal, todos e tudo. Vamos lá, regra simples e prática. Multímetro digital, escala de resistência ômica, bip sonoro, presta atenção no bip. Mais uma vez. Quem não tiver o teste com bip, pode botar o teste na escala de resistência ômica 20K. Pegamos um cadernozinho e uma caneta para anotar as cores do fio. Independente das cores, este já veio com padrão Arno, mas independente das cores, eu vou ensinar vocês a identificar no passo a passo. Deixa eu ajeitar o fiozinho aqui. Se desrebobinado, às vezes fica com os fios. Regra simples e prática. Presta atenção na regra. Esse estator tem cinco fios, mas é a mesma coisa do de seis. Regra simples e prática. Testamos simultaneamente ambos os fios. Os dois fios que apresentarem maior resistência ômica são os fios do capacitor. Testamos simultaneamente ambos os fios com os três fios das velocidades. Os fios que apresentarem maior resistência ômica é o fio linha. Capacitor estator, ficando o outro capacitor só. Uma vez identificado o fio linha, testamos simultaneamente com os outros três fios da rotação. O que apresentar maior resistência ômica é a velocidade fraca. O que apresentar mediana resistência ômica é a velocidade média. E o que apresentar menor resistência ômica é a velocidade maior. Então, vamos lá. Recapitulando. Testamos simultaneamente ambos os fios. Os fios que apresentarem maior resistência ômica são os fios do capacitor. Então, vamos tirar um como referência. Vamos tirar aqui o vermelho. Poderia ser qualquer um. Coloquei uma garrinha de jacaré aqui para facilitar. Vamos colocar assim, uns ganchinhos aqui. Facilitar o teste. Pronto. Vamos lá. Vermelho com preto. Veja a resistência ômica e anote no seu caderninho. Que deu 62 ômica. Sessenta e dois. Vermelho com azul, 93 ômica e anote no seu caderninho. Vai anotando aí. Vermelho com azul, 93. Vermelho com branco, 124. E vermelho com verde, 240 e um. Vermelho com azul, 241. Vermelho e preto, 62. Vermelho e azul, 93. Vermelho e branco, 124. Vermelho e verde, 249. 241. Vermelho e verde, maior resistência ômica. Fio do capacitor. Já identificou que o vermelho com o verde tem maior resistência ômica. Mais uma vez, rapidamente. 62, preto. 93. 124. 241. Então, maior resistência ômica, vermelho e verde. Uma vez identificado os fios do capacitor, testamos simultaneamente com cada fio da rotação. O que apresentar maior resistência ômica é o fio linha. Então, vamos testar vermelho com preto, vermelho com preto, 62, verde com preto, que é o outro fio do capacitor, 180. Então, maior resistência ômica, fio verde. Então, fio verde é o fio linha. Uma vez identificado o fio linha, agora vamos testar com as rotações. Coloca no fio linha, o vermelho, o outro fio do capacitor fica só. E agora vamos lá. Verde com preto, 180. Verde com azul, 149. E 118, verde com branco, 117. Então, menor resistência ômica, velocidade alta, branco. Mediana, azul. E a máxima, a maior, preto, que é a velocidade fraca. E também não pode ter fuga para a carcaça. Não pode bifar na carcaça em nenhum fio. Não pode ter fuga para a carcaça. Vocês já sabem agora que o fio verde e o fio vermelho são os fios do capacitor e o fio verde é o linha. E aqui, velocidade fraca, média e alta. Está tudo anotadinho. Vamos agora para a instalação do termofusível. Soldamos no termofusível. Dois fiozinhos. Já soldei aqui, ó. Coloquei um isolantezinho aqui, um espaguetezinho. De alta temperatura, aqui, ó. Na solda. E vamos conectar aqui. Vou puxar um pouquinho mais para cá. E vamos escolher um local para colocar ele. Ele tem que ser fixado a bobina. Porque se esquentar, chegando a 120, 30 graus, ele desarma. Queima. Abre. E vamos aqui agora colocar com umas presilhazinhas de nalho fixando ele. Coloca uma. Agente direitinho. E coloca a outra. Apertou. Pegou um alicatezinho de bico. De corte, ó. Cortou. Show de bola. Termofusível encostado à bobina. Bem acabadozinho. Vem para aqui, ó. Agora, bora para a montagem. Devidamente lubrificado. Olhozinho 40 automotivo. Capacitor 2,4. 2,5. Motor rebobinado. Novo já testado. A aula foi para identificar os fios. E botar o termofusível. E botar o termofusível. Vou dar essa palhinha rápida aqui. Para ligar para vocês verem. Colocou. Mancal. Olhozinho no eixo. Devidamente já centralizadozinho com as robelas de encosto. Eixo limpo. Lubrificado direitinho. Mancal dianteiro já também lubrificado. As carretazinhas. Já botei. Uma graxazinha. Azul para rolamento. Compre aqui na garagem de bicicleta. Essas potinhas de exame de festa. 3 reais. Mas é boa que é danada. Dura é muito. Vamos colocar agora os parafusos. Para o vídeo não ficar muito longo. Colocar o outro. Colocar sempre cruzando. Para facilitar a centralização. Então. Centralizadozinho. Filé mignon. Molinho aqui no eixo. Belê belê. Aqui a gente faz um paninho. Dá o grau. Vamos para cá agora. Já sabemos que o fio do capacitor. É o vermelho e o verde. E o verde é o fio linha. E o do termofusível. Verde. Com o verde. E a outra perna do termofusível. O fusível vermelho. Vai ser o linha. O outro fio capacitor. Ligado com o capacitor. Vou deixar só ligado aqui. Para vocês verem só o teste. Depois eu dou os acabamentos. Já pode colocar o vermelho. Aqui a gente dá uma soldinha logo. E a gente dá uma soldinha logo. E salte. E salte. Coloca o isolantezinho. E fica afilé. Depois a gente dá um acabamento. O outro fio. É verde. Onde está ligado a perna do termofusível. O outro fio do capacitor. O outro fio. Deixa eu botar isso aqui que está mal A gente solda os fios Do Capacitor Direitinho aqui dá uma soldinha Deixa eu caldeir o bem Acabou Pronto Ficando os três da rotação e o fio linha Um Dois Três Quatro Cinco Se tornou seis Está vendo como coloca o termofusivo Agora vamos aqui Rapidamente Para vocês verem Então já sabemos aqui Branco com branco Vou botar aqui rapidamente Só para teste Deixa eu colocar aqui Virar agora aqui Colocar logo aqui Você já sabe Agora é só Fazer a ligação Dos fios Só soldar Deixa eu colocar aqui Deixa eu girar aqui para centralizar Direitinho E agora é ligar o fio Vermelho com vermelho Preto com preto Branco com branco Azul com azul Vocês já aprenderam como identificar Já está show de bola Vou deixar aqui só Para teste Para vocês verem aí E agora Depois eu faço a instalação completa Soldando Só para vocês verem que funciona Para o vídeo não ficar tão longo O vídeo foi como identificar Os fios do Estator rebobinado E fazer a instalação do termofusivo E a montagem Já montei aí Agora eu vou só testar Para vocês verem aí No passo a passo E a gente aperta E vamos testar aqui Separar aqui os fios direitinho Voltar para fixo Para vocês verem Vou ligar aqui na série Para vocês verem aí No passo a passo Vou desligar aqui Esse ferro de solda Três Dois Um Um Dois E três Então galerinha É isso aí Quem gostou Dá aquele like Se inscreve no canal Faz um comentário E compartilha o vídeo Professor Magistro Está se despedindo Fui a nós Dedo no like gente Não esquece o like Tchau 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 Tchau